Música Há momentos que há palavras Mas parecem tardes demoradas Que Deus cansou de ouvir Há momentos que há solidão Aperta o peito e dói o coração Mas não vou desistir Vou andar de joelhos Vou andar de joelhos É preciso acreditar Que a vitória chegará Deu tantos sensações É preciso acreditar Que eu vou dar sempre a lutar De joelhos é melhor É melhor que joelhos É melhor que joelhos É melhor que joelhos Música 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 Música